E a rotina de trabalho e correria da Andressa Suíta continua a mil. E a modelo já está com a cabeça lá no final do ano. A Morena mostrou hoje em seus stories nas redes sociais o look de Réveillon. E claro, fez uma publicidade ali, né? A carreira de Andressa Suíta está a todo vapor. E a gente traz aqui um pouquinho pra vocês. Será que a influencer vai curtir o Gustavo Lima no show da virada da Rede Globo? Vamos aguardar, né? Fiquem aí com o vídeo. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se não for inscrito. É muito importante pra nós. Gente, tá vindo novidade pra vocês, ó. Hoje eu tô aqui gravando um shooting pra Riachuelo, bem fashion. E já já vocês vão conferir o resultado no meu feed. Deixa eu aproveitar e mostrar esse look lindo que eu tô usando pra vocês. Olha que lindo esse vestido. Ele é todo acetinado, fluidinho, sabe? Bem levinho. Ó, coloquei essa bolsinha, que também é da Riachuelo, que é um charme. E essa sandália é maravilhosa. Tô pronta pro Réveillon. Então vai aproveitando pra escolher os looks de final de ano lá na minha página, no site da Riachuelo. Que tem um look mais lindo que o outro e já já tem mais novidades. Que tem um look mais lindo que o outro e já tem mais novidades. Que tem um look mais lindo que o outro e já tem mais novidades.